Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Luara Espigote e a gente tá aí com um mês de vídeos. Esse é um vlog, se eu não me engano, 28 ou 27. E eu quero agradecer por você que tá aqui acompanhando nossos vlogs, nosso VED aqui, esses vídeos todos os dias. E vídeo de hoje, eu quero falar de um assunto que eu li um poema quando eu tava grávida do Lian, que foi o meu bebê que não foi planejado, mas que ele simplesmente transformou a minha vida e me mostrou o quanto é maravilhoso ser mãe. Então, tão diferente desse pensamento que a sociedade tem, de que filhos só atrapalham a nossa vida, de que filhos são peso, de que filhos, que as pessoas não deveriam ter mais filhos. Então, eu quero falar sobre isso com vocês. Então, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever pra não perder nenhum vídeo, tá? Porque às vezes a gente esquece de se inscrever e também de curtir o vídeo aqui pra nos ajudar. Ai, eu já tô tão cansada e mesmo assim eu resolvi gravar pra vocês, porque missão dada é missão cumprida, né? E a frase que eu li num livro de poemas, eu não lembro o título do livro, mas eu tenho ele aqui, depois eu vou mostrar ele pra vocês. Foi um homem que escreveu, que era uma conversa com o pai dele, né? O pai dele tinha... era um senhor bem de idade, e aí ele um dia falou pro pai dele assim, ó pai, eu nunca quero ter filhos, porque esse mundo é muito cruel, esse mundo é muito mal, então eu nunca quero trazer filhos pra esse mundo, porque não vale a pena. Aí o pai dele respondeu, mas desde que você chegou no mundo, se tornou um lugar melhor pra mim. Então, esse é um pensamento que eu trago, assim, desde que eu tava grávida, né, naquele período de aceitação, porque eu tive uma gravidez assim, não planejada, e que... um mês de casada, e pra sociedade, assim, ai, você tem 19 anos, você tá grávida, sua vida acabou. Mas não, minha vida não acabou. Minha vida começou e começou muito melhor. Então, essa frase dele que, quando os filhos chegam, eles não tão chegando num mundo cruel, eles tão tornando o mundo um lugar melhor. Isso é muito, assim, é um pensamento muito revolucionário, porque... se a gente cria seres humanos, né, porque quando um... a gente tem um filho, a gente tem um ser humano em construção ali, é uma alma, é uma personalidade que a gente tem a missão de educar. Então, você pode educar ou um ser humano que vai tornar esse mundo pior do que ele já é, ou um ser humano que vai tornar esse mundo melhor. E assim, a gente tem esse poder, por mais que, de alguma forma, as decisões serão individuais dos nossos filhos quando eles crescerem, mas eles vão ter sempre a semente plantada do que foi ensinado em casa. Porque se a gente for ver essas pessoas que são pessoas más, que são pessoas que fazem maldade, elas não tiveram amor em casa, elas não tiveram uma família, elas não tiveram apoio. A maioria que se perde foi assim, a maioria. Elas não tiveram alguém pra falar, dar um abraço, elas não tiveram alguém pra apoiar, sabe? E a gente sabe como os nossos pais foram importantes na nossa vida. Com todos os erros deles e todos os acertos, eles só quiseram fazer o melhor que eles podiam, sabe? Por mais que os nossos pais também cometam erros e tenham cometido erros, eles sempre tiveram a intenção de fazer o melhor. E por isso que a gente é assim hoje, que a gente busca ser pessoas boas nesse mundo, né? E nisso de tornar o mundo melhor tá a construção dos valores, da moral em casa, a gente ensinar o que é certo e o que é errado, a gente ensinar a criança que ela precisa aprender, que nem tudo ela pode ter na vida, que tem os não, que tem os sims, e tudo isso faz parte desse processo, né? A gente realmente ser pais presentes e os principais na educação dos nossos filhos, porque tudo começa em casa, não é na escola que ele vai ser educado, não é na igreja, não é em lugar nenhum, é em casa pelos pais. A responsabilidade é nossa de transformar esses seres humanos em pessoas boas. Então não é, às vezes, a gente pensar, mas eu não quero ter mais filhos porque esse mundo é muito cruel, e ai, se meus filhos se perderem, se meus filhos forem pras drogas, se meus filhos forem pro caminho mal, vai ser uma escolha, só que eles vão ter sempre na memória aquilo que a gente ensinava pra eles. Eles vão ter da memória que, ah, fumar não é legal, minha mãe não fumava, ah, encher a cara até cair não é legal, porque os meus pais me ensinaram que isso pode ter consequências pra minha saúde. Ah, comer é demais não é legal, porque eu posso ter problema de saúde. Ah, mentir não é legal, porque isso pode acontecer. Então, não adianta a gente falar e não fazer, né? A gente tem que ser os principais exemplos. Então, por isso que na educação dos filhos, primeiro a gente precisa se educar. É muito difícil, porque nós temos os nossos vícios e os nossos erros. E se a gente não quer que os nossos filhos tenham também, a gente precisa ser o exemplo pra eles, porque senão eles vão falar, ah, se a minha mãe faz, qual o problema? Eu vou fazer também. Porque nós somos as principais referências, por mais que chegue na fase da adolescência, por mais que chegue em fases que, quando a personalidade tá sendo criada, eu li que até os sete anos a personalidade dessa criança vai ser criada. Quem ela vai ser pra vida inteira vai ser definido até os sete anos. Então, por isso que essa educação da primeira infância é tão importante. Porque depois dos sete anos vai ser muito difícil você mudar. Se é uma criança que não respeita os pais, ela não vai respeitar depois. Se é uma criança que acha bonito bater nos outros, ela não vai parar com isso depois. E tudo isso vai refletir na vida inteira dela. E depois, até os doze anos, tem uma outra fase que é... Quem estuda pedagogia sabe bastante disso, não tô me lembrando, mas é uma outra fase decisiva. Pra vida adulta, né? Porque nós somos reflexos do que aconteceu na nossa infância. Nada acontece por acaso. Então, às vezes a gente fala, Ai, que medo, não quero ter filhos, porque esse mundo é muito cruel. Porque eu não sou rica, porque eu sou pobre, não sei o quê. Mas não adianta nada. Uma família rica que... Eu não tô falando que o dinheiro não é importante, que o conforto não é importante. Claro que é. Mas uma família rica que não busca essa educação das virtudes, essa educação pro bem, né? Porque ninguém vai ensinar amor pro seu filho na escola. Isso vai ter que ser ensinado em casa. E... E assim, o dinheiro não vai poder fazer isso. Tanto que a gente sabe que existem pessoas muito ricas, que os filhos têm depressão, que os filhos se matam. Porque não adianta nada andar num carro do ano e não ter amor em casa. Não adianta. Então, por isso que nessa questão de ter ou não ter mais filhos, a gente sempre pensa, Ai, mas eu queria tanto colocar os meus filhos naquela melhor escola, e se eu tiver mais filhos eu não vou conseguir. A gente acaba se vitimizando um pouco, né? Porque a gente... Ah, não, eu não vou conseguir. A gente já fala que a gente não vai ser capaz de ter um trabalho melhor, de ganhar mais dinheiro. Porque eu percebo isso, que a cada filho eu cresço mais. Eu tenho mais vontade de sair da zona de conforto. Então, também é uma mentalidade isso, né? É uma mentalidade que o mundo nos limita, e o mundo que é materialista acha que tudo gira em torno do dinheiro. Mas não é só isso. Não é só dinheiro. E... E é isso, gente. Eu queria compartilhar com a gente esse meu pensamento, né? Que os filhos tornam o mundo um lugar melhor. Esse mundo que é tão cruel, né? Mas eles sim podem tornar o mundo um lugar melhor. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acharam, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.